Boa tarde, quinta-feira, dia de fazer a reflexão, a nossa meditação de toda semana. Hoje eu estou aqui da sacada do meu prédio, compartilhando com vocês esse lindo pôr-do-sol que todos os dias eu tenho o privilégio de ter. E hoje eu não quero falar de nenhuma metáfora ou de nenhuma história que me contaram, não. Eu quero contar de uma vivência que eu tive, uma experiência que eu tive que me trouxe aí um insight, né? E eu moro hoje há cinco horas de viagem na minha terra natal. Eu moro na terra natal da minha esposa, na cidade de Barbacena, sou João Malévade. E lá em João Malévade mora meu filho, minha mãe, meu filho mora lá, né? E mês passado eu fui lá e normalmente eu e meu filho a gente tem o hábito de ficar na porta da casa dele durante um período trocando ali experiências, batendo um papo. E aí a gente estava numa dessas conversas falando aí sobre as dificuldades, sobre as lutas que a gente tem passado, né? Porque o mercado todo tem passado, falando de lutas financeiras, né? Na área monetária mesmo. E quando a gente estava conversando ali eu me lembrei de um fato. Em fevereiro desse ano agora, nós fomos presenteados por um amigo de trabalho da minha esposa, que tem uma casa no litoral do Espírito Santo, uma temporada lá. E aí nós fomos, eu e minha esposa e algumas amigas dela, pra lá, né? Pra Marataízes, eu não conhecia o litoral de Marataízes. E chegamos lá, nossa que lugar maravilhoso. A casa dele é na beira da praia, que é no canto mais afastado, é uma rua de terra, né? E a casa dele fica de frente pro mar. E a casa dele tem dois andares. E nós ficamos, eu fiquei num quarto, num andar de cima, junto com a minha esposa. Você abriu o portão na casa dele, você atravessa uma ruazinha de terra, você já fica na areia. E lá do andar que eu estava, eu conseguia abrir a janela do quarto, eu já via lá o mar na minha frente. Eu tenho um hábito de acordar muito cedo, né? Isso não é todo dia, tá? Mas normalmente eu acordo muito cedo. E lá a gente dormia com o barulho da onda do mar quebrando na praia, acordava. E lá eu estava acordando assim, antes das cinco horas da manhã. Isso me dava o privilégio ver o sol nascer ali, né? É a coisa mais maravilhosa. E em um desses dias, eu ali na janela, olhando o sol nascer, eu observei que havia um barco, um barco pequeno, um barco de pesca. E aquele barco de pesca, ele tinha cinco, havia cinco pescadores no barco. E mais três, lá em Marataízes, a arrebentação lá é muito forte, sabe? A onda lá quebra com muita força na praia. E observei que aqueles três pescadores estavam segurando o barco. Isso aí bem cedinho, muito cedinho, o sol estava pensando em sair. E eles ficaram ali por um tempo, eu fiquei observando aquela situação. E aí, de repente, vinha uma onda, eles esperando, uns 20 minutinhos e tal. De repente, eles empurraram o barco. E os caras começaram a remar. Aí veio a primeira onda, aquele barquinho subiu. Bateu de novo ali no mar. E veio a segunda onda, o barquinho subiu. Eu comecei a olhar aquilo, eu fiquei até meio assustado com aquelas frações. Um barquinho tão frágil, com aquelas ondas fortes. E aí, a terceira onda, de novo, o barco subiu. A quarta onda, e de repente, o mar ficou mais calmo. Eles ultrapassaram a arrebentação. E aí, um deles ficou em pé, lá atrás. Começou a remar. Eu olhando para aquilo. E eles foram se afastando, se afastando um pouco mais, observando aquela situação. E eles chegaram ali, no lugar mais calmo, e eles lançaram as redes. Eu consegui ver. Eles, agora, menorzinhos, que estavam a uma certa distância, lançando as redes. E, sem demorar muito, já puxavam de volta, provavelmente, com alguns peixes. E aquilo me fez refletir. Naquele momento, onde o meu filho, nós estávamos conversando sobre as questões, sobre as lutas, das questões financeiras. Aquilo veio na minha cabeça, assim, como um insight. Eu falei, Guilherme. Ele nem entendeu a priori. Eu falei, Guilherme, não pula do barco na primeira onda forte. Eu falei, o que foi, pai? Aí, eu lembrei dessa história e falei com ele. Contei para ele, assim como estou contando para vocês aqui hoje. Cala, lá, mata a Isis. Aconteceu isso, isso e isso. Aqueles caras, eles romperam quatro grandes ondas. Mas eles sabiam que depois ia ter um momento ali, né? Como diz, depois da tempestade, vem a bonanza. Sabiam que ia haver um momento ali de mar calmo. E eles iam encontrar mais na frente ali, por causa da persistência, da resiliência, da coragem deles, o resultado do fruto do trabalho. Então, a reflexão é essa, sabe? É minha vivência, é meu insight. Não é uma metáfora que eu vi de ninguém. Foi o que eu vi ali, o insight que me trouxe. Você, eu, o meu filho, todos nós estamos passando com um período delicado do Brasil. Em questões não só financeiras, mas em questões até emocionais, né? Sem sair de uma pandemia, agora vem essa varíola do macaco, cada hora uma coisa. Eu tenho clientes que todos os dias trazem queixas para mim, eu tenho minhas próprias queixas. Mas o fato é que a gente não deve pular do barco, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta onda forte. Aqueles que forem resilientes, persistentes e ficarem ali, eles vão, daí a pouco, poder ficar em pé no barco. Porque o mar vai acalmar. Então, muitas vezes, os problemas, as adversidades da vida, são essas ondas, essas ondas fortes que vêm e que ali pareciam, ao meu ver, que iam quebrar aquele barco. Iam jogar aquelas pessoas ali para fora. Eles estavam se segurando, remando, se segurando, mas eles prevaleceram. E colheram ali o bom fruto daquele empenho deles, daquela resiliência, daquela persistência. Então, eu quero te convidar hoje a pensar nisso também. Como é que você tem sido aí, diante dessas ondas de adversidade que tem vindo na sua vida? Medo dá. Medo dá. Eu tive medo fora do barco, só observando. Eles, provavelmente, tiveram até menos medo que eu, que eles já estavam mais acostumados. Mas dá medo sim, nós temos o nosso lado emocional, a nossa emoção que dá medo. Mas se a gente persistir, se a gente for resiliente, persistente, se a gente for teimoso no sentido positivo, com certeza nós vamos alcançar aí aquilo que a gente tem buscado, que é encontrar ali um lugar onde vai ter muitos peixes para nós sustentarmos a nossa família ali e nos sustentar, né? Então, essa é a minha reflexão de hoje. Espero que você tenha entendido. Que você não pule do barco, diante da primeira onda forte, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem diante de onda nenhuma que vier. E se começarem a repetir muitas ondas, você perceber que você não está alcançando ali o mar calmo, busque ajuda. Porque, como eu disse, havia uns cinco no barco, de três empurrando. Eles não estavam sozinhos. Então, muitas vezes também a gente fracassa por isso, que a gente quer estar no barco sozinho. A gente quer fazer pela força do nosso braço, por nossa sabedoria, por nossa violência. A própria palavra de Deus ensina que não é por aí. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam é quando a gente soma forças, né? É quando a gente soma com outras pessoas. A caminhada, muitas vezes, é difícil. Mas se a gente dividir o nosso fardo com o outro, fica mais leve. As pessoas sabem que eu amo a Bíblia. Eu dou um grande exemplo de Jesus. Quando ele estava indo para o Calvário para ser crucificado, chegou uma hora que a cruz ficou pesada demais. E aí os soldados romanos pegaram o cara que vinha do campo, o Silineu, e mandaram ele carregar a cruz com Jesus. Daquela hora, Jesus pediu ter uma atida do peito, e falou, não, essa cruz é minha, eu que sou responsável por isso. Ele pedia ter invocado uma porção divina dele. Mas ali, não. Ele deu o maior exemplo para nós, quando ele aceitou que aquele Silineu dividisse o peso da cruz com ele. Então, ele foi humilde a nos ensinar que quando a gente estiver passando por dificuldades, por lutas, nós devemos dividir o nosso fardo, dividir o peso da cruz, senão a gente não chega ali em cima. Então, fica aqui o meu recado, o meu abraço. Espero que essa mensagem tenha tocado no coração de cada um, porque no coração do meu filho tocou naquele dia. No meu coração tocou naquele dia, mais do que o dia que eu presenciei o fato da pescaria. Porque ali foi onde a ficha caiu, ali foi onde o site, eu tive o insight, daquela visão que eu tive ali daquele dia. Então, muitas vezes, não é na hora que você está vendo, depois que você acorda para aquele fato que você me desceu. Nada é por acaso. Então, eu desejo a todos um ótimo fim de tarde, uma noite maravilhosa. E até quinta-feira, se Deus assim quiser. Um abraço. E até quinta-feira, se Deus assim quiser.